E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A dica é sobre como você usar um recurso que permite você usar o seu smartphone Galaxy Note 20 Ultra para carregar outros celulares. Nesse exemplo, esse celular aqui vai carregar um outro celular da Samsung que é o Galaxy S20 FE porque ele também tem a função. Então eles vão conseguir conversar com esse recurso aqui. Então o que eu vou fazer? Esse aqui vai carregar esse aqui. Então vamos lá. Se eu pegar esse smartphone, o Galaxy S20 FE e colocar ele na posição de carregamento, ele não vai carregar porque a função ainda não está ativada. Ela existe, mas não está ativada. Coloquei ele aqui. Se eu aproximar agora esse celular aqui, o Galaxy S20 FE, na parte de trás aqui do dispositivo, nada vai acontecer. Nada aconteceu aqui. Não está mostrando, carregando, não está mostrando nada. Não está mostrando aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora é o seguinte, é ativar aqui no Galaxy Note 20 Ultra. Vou ativar a função aqui. Então vamos lá. Vamos aqui nessa parte e vamos acessar as configurações do smartphone. Vou clicar aqui para cima, acessar as configurações. Eu posso navegar aqui ou eu já vou nessa opção que é muito mais fácil. Você vem aqui, pesquisar e vai digitar aqui, W-I-R-E. Wire. Se você continuasse digitando, era Wireless Power Share. Você clica em cima. Ele vai chegar aqui nas configurações da bateria. É só você levar aqui para cima e ativar essa função aqui, Wireless Power Share. Cliquei em Wireless Power Share. Ele vai mostrar um tutorial de como você faz para carregar esses outros dispositivos. No caso, outros celulares. Só que aí é necessário que esse outro celular tenha a função que aceite ser carregado de forma sem fio. Se ele não tem esse recurso, você não vai conseguir carregar qualquer celular. Então ele tem que ter essa função. Então eu estou mostrando que existe o recurso e que o outro dispositivo, tendo essa função de ser carregado de forma sem fio, vai funcionar. Então estamos ali. Wireless Power Share. Clique em cima. Ele traz o tutorial de como você faz. E diz ali para aproximar o centro da parte de trás do seu telefone e na parte de trás do outro aparelho. Maravilha. Ele está ativado. Posso sair dessa tela. Agora quando eu voltar aqui nessa mesma posição e colocar o celular ali, ele vai carregar. Lembrando que na tela final desse vídeo você vai ter a indicação de mais um excelente vídeo para continuar assistindo e aprendendo. Assim também como uma playlist bem legal com várias dicas e funcionalidades desse smartphone que talvez você nem soubesse que existia. Vou pegar agora o S20 FE, vou levar ele aqui na posição e deitar ele aqui. Coloquei ele aqui e olha o que está acontecendo. Ele vai mostrar que está carregando ali quando você coloca ele na posição correta. Vou levar aqui e colocar ele na posição correta. Agora sim está carregando. Mostra um ícone lá em cima que está carregando. Caso esteja na posição errada, ele não carrega. Tirei. Ele vai fazer um barulho que desconectou. Coloquei ele aqui. Nada acontece. Coloco ele na posição certa. Ele vai mostrar que agora sim ele vai carregar quando você colocar na posição correta. Vamos tirar ali. O ícone some. Aproximei. O ícone aparece. E agora sim ele está carregando com certeza uma excelente função desse smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.